E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, entre no pique do final de semana na Planet Dance. Com os melhores DJs da região e damas liberadas até a 1 hora. No sábado, no sindicato, o bailão será por conta da banda Paraíso Musical. Mulher até a meia-noite não paga ingresso e eles apenas 15 reais. Na Planet Dance, a festa continua com os melhores DJs da região. E uma super promoção, fótica e energético liberado a noite toda. Damas até a meia-noite pagam 5 reais a entrada e eles somente 20 reais. E no domingo, venha participar da terceira etapa da Copa Paulinho ProTorque de Veloterra. Ingresso somente 7 reais. O evento será realizado no motódromo Manuel Beres, localizado na ERS 717, próxima esquina de TAPES. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.